Já está valendo, amigo! As emoções pra Fortaleza e Moriçoca coriam lá O camisa da Moriçoca tentou entortar por ali na primeira Recupera a posse de bola da equipe do Fortaleza O Fortaleza que vem de preto e azul Quadriculado, diga-se de passagem Trama bem por ali o garotinho, Rian Ele que traz o número 7 Na equipe do Fortaleza Pesa na bola, tenta tramar por ali Alexandre Rolhou, dominou, deu tapenada de lá Olha, vão se estudando, se trata de duas duplas Meu parceiro Romualdo Um tanto quanto diferente Pelo jeito ali se estudando Ninguém foi pra cima de ninguém É, mas nos estudos aqui, né? Tentando ali as melhores... Tentando fazer as melhores estratégias Ele não toca, ela acabou escapando A posse pertence à belíssima equipe A Moriçoca, né? Moriçoca que traz por ali o Caio O camisa é o número 10 Já rolou, trazendo o camisa número 9 Nenê O toque em frente, pisou na bola Tramou de um lado pro outro Deixou com o Caio O Caio, a rotela dominada Vai partir pra cima da marcação Pode pintar o primeiro bolão Olha o toque, o to pra boa Ele perdeu a passada na hora de finalizar É, bola rolando é show, amigo É as emoções diferenciadas do Melhor X2 X2 2023 É aqui na Arena Zandorfeira Aqui é muito mais gostoso Segue rolando, tá valendo Tem camisa número 10 com ela a bordo Olha lá, puxou pra esquerda Bateu só na orelha E caprichosamente ela foi pela linha É, galera Aqui do Fortaleza chegou também Com camisa 10, Alexandre Olha a recuperação por ali é dele Nenê Pisa na bola, tramou, ele tem o Caio Olha, tramou, expirou a passagem do Caio lá pela esquerda O Caio não foi Ele tentou, tentou no bibliarca e a marcação Ainda ele Agora sim, passou É, joga ali é xadrez Tentou sair Por ali Recupera Bateu cruzado Ela foi pra fora Chegou batendo o Caio Ela acabou escorregando pela linha Errou de fundo Meu parceiro Ronaldo Quem vem na sequência aí? PSV PSV Escolhinho da Vazia PSV e Escolhinho da Vazia É isso? Portanto Escolhinho da Vazia e PSV Já deve se preparar Porque daqui a pouquinho Será a vez do Quinto Confronta o Quinto Confronta com vocês Caio Errou domina Vai balançar Tirou, limpou Bateu pra fora Caiu na perna esquerda Ele soltou o pombo, galera Eu vou pegar logo os nomes desses dois times Que fica melhor Facilita mais É, galera Ok, meu parceiro Ronaldo Já sem dúvida alguma Fica legal Vai acontecendo Você vai se ligando Errou domina por aqui É equipe Errou do Fortaleza Errou Balança Arrumou na bolha Olha lá O Alexandre tentava a entrega Errou Camisa 7 Pisa na bola Tenta tramar por ali O Rian Ainda ele com ela dominada Eles tentam tramar Se estuda o quanto pode Pra poder partir pro ataque Pra não partir E tomar o contra-ataque Essa é a verdade Segue rolando Se trata de meninos Um pouco mais descolados Arrumou Arriscou O goleirão Errou Deu tapinha nela por ali Ela acabou não saindo O Caio Errou domina Pra se mandar pro ataque Tenta se projetar Tenta se mandar Errou Tenta erguer a cabeça Vai procurando ali Espaço Errou Arrumou Disparou Eles tão tentando De longa distância Tão com medo De tomar o contra-ataque E eu costumo dizer o seguinte Quem tem medo De arriscar Acabou não ganhando Tá valendo Olha o toque Alexandre Pensa na bola Vai pra minha pedalada Errou Não quis arriscar Rolou Lá pelo lado direito Errou Se projetou Errou Com ela dominada Foi por dentro Pintou Toque salvador Por ali Tentava por ali O Rian O Camisa 7 Mas acabou não conseguindo Exito na jogada Tá valendo Alexandre Caiu pra boa Agora sim Agora vai Chegou junto Mais uma vez A marcação É bola rolando É show Amigo É as emoções Do X2 Em nome dos nossos apoiadores Neto Guimarães Armandinho Grupo Zé do Feiro Olhou Clareou Bateu Cruzado Camisa 10 pra cima De camisa 10 por ali Lembrei Ele aí Que ele perdeu mais cedo É o nosso parceiro Maurício Acabou perdendo Rapaz Pro Lívio Tô sabendo Através do churau Chegou Que o cara não bateu Bem umas 10 vezes E a 1 acabou Não tinha que ganhar Deu 2 churau Pra cada um E o Lívio levou Olha o toque Ele tirou demais Do guarda-meta Quando nesse exato momento Apontou o centro Final Era o do primeiro tempo É bola Romualdo Vamos conversar com ele Com Romualdo Romualdo O seguinte é esse Bola rolando O show A garotada vai dando show Nas quatro linhas maravilhosas Da Arena Zé do Feira Você como um dos proprietários Dessa praça de esporte diferenciada Em Mirador do Sertão Como é que você vai vendo? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí o Ronaldo E aí o Ronaldo Toda a organização Ok meu parceiro Romualdo Sensacional Deu tapinha de mão trocada O goleirão Esticou Jogou ela pela linha Era de fundo A posse de bola pertence A equipe do Fortaleza Arriscou de longa distância Quase teve êxito Na batida Domina Alexandre Ainda ele Com ela dominada Vai balançar pra cima Pisa na bola É camisa 10 Contra camisa 10 Tapinha na bola Rolou Vai fazer Espalhou um pouco mais Tá falando Alexandre Ainda ele Com ela dominada Era deixou um pouquinho Mais atrás Arruma na boa Pode partir pra cima O Rian bateu direto Ele bateu pra fora Caiu na perna direita Ele soltou o pombo Ela foi pra fora PSV vs Escolinha da Vazia PSV vs Escolinha da Vazia Já deve se preparar Porque o bicho pega Daqui a pouquinho No quinto Confronta com vocês galera É PSV Escolinha da Vazia Que beleza Se preparem Olha o toque Olha o Caio Chegou junto Um fato curioso O camisa 9 Marca o camisa 7 O camisa 7 Marca o camisa 9 E o camisa 10 Marca o camisa 10 Tá É simples É assim A trajetória é deles E vão endurecendo E o jogo não tem gol Tá tudo igual 0x0 Olha o toque Pode pintar agora Partiu Bateu Bateu pra fora É bola rolando É show Amigo É as emoções É diferenciada Do melhor X2 Sub-16 da região Segue rolando É do sertão E também dos cocais Olha o toque Balança pra cima Olha lá Pode pintar o cruzamento Na briga pela posse A bola acabou escuregando O garotinho Renan Ou seja O garotinho neném Tentava por ali E acabou não conseguindo O êxito na jogada Tá valendo Tá legal Olha lá O bolão escuregando Nos pés do garotinho E lá pelo lado esquerdo Vai bater cruzado Pegou na marcação A posse de bola pertence ainda A equipe É do Fortaleza Que vai empatando O placar O placar 0x0 Olha lá O bolão escuregando O toque por ali Foi feito O cara esticou a perna Mais uma vez A posse É da equipe Do Fortaleza O show Vai acontecendo O Moriçoca 0x0 O Fortaleza também 0x0 Olha o toque De longa distância Ele arriscou A verdade é Minha galera Eles não querem se arriscar E como eles não se arriscam O gol não sai Ninguém quer dar o contra-ataque Vão atacando com cautela Olha lá O toque Agora sim Agora deram Vai pintar o primeiro Sensacional por ali Segue rolando Olha lá o show acontecendo O toque feito Balançou pra boa Entregou Bateu Sobrou Pituco Corte por ali É duas duplas De meninos Um tanto quanto Minha galera Talentosos Eu não tenho dúvida Falou bem Romualdo Olha lá Entrega E se estuda Eles vão com cautela Não vão Olha lá Abriu espaço Ele bateu pra fora O Mauriço Ficou com um sorrisão Largo Achava que ia pegar O melhor ângulo O gol Galera Mas ela acabou Não conseguindo Até porque Na batida Não houve êxito Era do camisão Não era 10 Acabou Esperançando a grande oportunidade E o Caio O Caio tem ela dominada Segue rolando As emoções Olhou Tentou Levantou Bola Cumprida Ela acabou não escapando Nenê Rolou Bateu Pra fora O Caio chegou também Dando sua resposta Ele acabou errando Ele acabou errando Segue rolando As emoções O show Na Arena Feira É garantido Muita gente bonita Acompanhando A gente agradecendo Olha lá A entrega do Alexandre Mas lançou Pra cima da marcação Pode pintar um bolão Carregou pra boa Bateu Pra fora Ela ganhou Altitude E foi pela linha Era de fundo Já feito ali O arremesso de meta Segue rolando Tá valendo as emoções Ele tem o lado do Nenê É do outro lado da fera O Caio Vai balançando A bola vai no limite Extremo Da linha do lado Ele pisa na bola Sem muita pressa Sabe que o tempo Tá indo embora E se persistir assim É claro Que tem outros atalhos Domina Quando nesse exato momento Aponta o centro Final Era do grande confronto André Vai tentar abrir Já tá autorizado Vai partir O Lho Bateu Tá lá Tá lá dentro Foi preciso O Alexandre O goleirão Vem fechando por baixo E jogou lá em cima Quem vem agora É o Caio O Caio posicionado Esperando uma pita Do árbitro Tá autorizado Vai partir Olha o toque O goleirão pegou E acabou É galera O Caio acabou Jogando nas mãos Do ótimo Guarda da meta Era da equipe Do Fortaleza E agora Menino da Escolhinha de Vazia Ocaio 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 Qualõigo Vai partir İng